Você já se imaginou morando em um dos melhores bairros de São Paulo e a 9 minutos a pé na estação de metrô Vila Pudente? Legenda Adriana Zanotto Viram como é rápido? Só o Raízes Mota Reserve lhe proporciona isso e muito mais. Não deixe para depois e aproveite as condições especiais de lançamento.